Está conversando aí, Ademir. Conversar o quê? Sei lá. O que você acha do Bolsonaro? Eu? Rapaz, não quer falar daquele camarada não, deixa aquele cara falar. E do Lula? A Lula? Eu quero que ele saia dali, quanto mais depressa, melhor. E do Corinthians? Ah, sou corinthiano também. Ai, Corinthians! Eu ouvi dizer que você era São Paulino. Não. Vira a direita, senhor Claudio. Ou, senhor Carlos. Esse amor, o que eu quero é mais, 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 que ser feliz seja como for. Alhamdulillah 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 Alhamdulillah